Fala, nação Tricolor! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ó, esse é um vídeo diferente, tô aqui, ó, no quarto, na casa da minha mãe. É um vídeo sem pauta, eu vim falar mais opinar sobre o diretor de futebol, sobre o Rainha. Eu tô me baseando numa matéria atual que saiu do Lugano, dizendo que atualmente a gente tem o melhor elenco desde 2012. E aí eu olhei os elencos, vou falar aqui com vocês, inclusive, tá aqui no meu notebook. Vamos relembrar, fazer um retrospecto rápido. E eu responsabilizei esse elenco bom que a gente tá agora pelo diretor de futebol, Raí. Por que que eu estou falando e trazendo ele pro vídeo? Porque eu me lembro que no finalzinho do ano passado, o São Paulo, antes de classificar pra Libertadores, os jogadores tiveram que fazer todo um aoê, todo um alarge. Lembra da entrevista do Daniel Alves, dizendo que a política era difícil de trabalhar no São Paulo, inclusive, como jogador. E aí depois que eles se classificaram, todos os jogadores colocaram nas redes sociais fotos com o Raí e com o Fernando Diniz, dizendo, esse é o nosso diretor de futebol, esse é o nosso treinador. Porque na época o Leco tava querendo colocar o Carlos Belmonte, que é o diretor do social, que é uma pessoa que vocês, de repente, não conhecem, vão conhecer na série especial que eu tô fazendo política. É um nome importante nos bastidores políticos, mas não é um nome que tem holofotes. E aí o Leco tava querendo tirar o Raí da diretoria de futebol, colocar o Carlos Belmonte pra ele ficar um ano como diretor de futebol. E aí agora, em dezembro de 2020, ele já teria força política pra se tornar o próximo presidente do São Paulo. E o Raí sairia pelas portas dos fundos, como muitos ídolos saíram daqui, como o Rogério Ceni saiu daqui. E ficaria na mídia como um diretor péssimo. Então eu venho aqui trazer pontos e a gente vai desenvolver essa ideia junto, beleza? Então deixa eu pegar já aqui o notebook e a gente fala um pouco. No finalzinho eu leio alguns comentários e alguns vídeos que de repente tem sempre alguém falando Ah, ela me manda salve e tal. E eu sempre esqueço, eu acho que essa é uma boa oportunidade. Então bora lá. Em 2012, o último título nosso, que a gente ganhou a Copa Sul-Americana, Lucas Moura ainda tava aqui, foi embora pro PSG no final do ano, foi vendido por R$109 milhões, vocês lembram disso, que aquilo... E aí a gente teve Rogério Ceni no gol, saudades. Paulo Miranda, que depois serviu pro Grêmio, mas não serviu aqui, mas encarou os argentinos na final da Sul-Americana. Então assim, só por aquele ato, tem meu respeito, mas quem é que nunca xingou Paulo Miranda na vida? Não sei quem é essa pessoa que não xingou. Rafael Toloi, que assim, depois eu não curtia muito ele, porque eu achava ele paneleiro, depois quando o Muricy entra no ano seguinte, mas depois eu falo disso. Mas era um bom zagueiro. E quando o Rafael Toloi não podia, a gente tinha... Ai, que dupla. Paulo Miranda com Edson Silva. Que dupla de zaga. Respeita essa zaga que eu me lembro deles ganhando lá do Corinthians no Pacaembo, no último ano do último jogo do Brasileirão, hein? No pré-mundial do Corinthians, inclusive. Rodolfo e Cortez. Rodolfo, na lateral direita, vocês lembravam disso? Cortez, Denilson, que às vezes entrava o Maicon no lugar. Maicon fez Juca, que também foi servir pro Grêmio. Casemiro ou Cícero. Cícero também serviu pro Grêmio. Casemiro, vocês lembram daquele... daquele Mundial, onde tinha Cícero e Casemiro se enfrentando? Você falava, nenhum dos dois servia aqui. Cícero foi para o Mundial. Jadson, que foi também pro Corinthians depois. Aí veio o Lucas Osvaldo, o Cristiano Osvaldo, com muito respeito. Ou o Fernandinho, que tinha sempre a mesma jogada. Luiz Sabiano ou o William José. Esse foi o elenco de 2012. Eu quero lembrar vocês que o Rogério Senna falava, olha, 80% do time tá no Lucas Moura. Não que o Luiz Sabiano não fosse importante ou todos os outros não fossem importantes. Mas, ao meu ver, a gente não conseguiu. Foi um ano também com o Turbado, né? Leão, depois Ney Franco. Então, a gente não conseguiu que esses jogadores, principalmente aqui do meio, a gente teve briga do Rogério Senna mandando entrar Cícero. Cícero, de repente, não tinha rodagem. O Maicon era um jogador muito perseguido na época. Cortez também era super perseguido na época. Então, assim, já tive, né? Um ano cheio de trocas de técnicos. Jogadores que outros times se deram bem. Se deram bem com o Renato Gaúcho. Já tive a pessoa que se deram em Corinthians aqui. Não tiveram tanto tempo. Mas ainda conquistaram um título com o Ney Franco. Mas não era um time forte. E também eram jogadores ganhando experiência. O Lucas Moura conseguiu ganhar na força. Um que eu acho que foi injustiçado nesse elenco é o William José. Porque se a gente for olhar por gols e por importância de gols, o William José até marcou gols mais importantes do que o Luiz Sabiano nessa Copa Sul-Americana. O Luiz Sabiano se machucava demais. Mas, mas, porém, todavia, ele não tinha uma grife, assim, aquele jogador, nossa, e tal. Mas se eu podia contar com o William José, a minha opinião. Vamos para o ano de 2013. Então, chegamos aí, não, é um grande elenco. O ano de 2013 foi um ano muito terrível. Zona de rebaixamento, indo para competições fora do país. De quatro competidores ficavam em quarto lugar. Foi um ano muito terrível. Só não foi tão terrível porque ele, que quer voltar ano que vem, voltou em 2013. Estou falando dele e da primeira campanha da torcida em união de rede social para lutar em estádio, que foi o Muricy Ramalho, voltando, né, gente, lutando nos estádios. Então, naquela época, o time base, entre trocas, né, entradas e saídas, Rogério Ceni, saudades. E aí vem Douglas, Paulo Miranda, Rafael Toloi, Lúcio, ou Edson Silva. Lúcio. Lúcio. Não perdoam. E Reinaldo, ou Tiaguinho, ou Carleto. Wellington, Rodrigo Caio, Maicon, ou Denilson, Ganso. E aí teve uma parte que ainda tinha Jadson. Aloysio, ou podia ser o Oswaldo. E Luiz Fabiano. E aí você tem o Aloysio, o banho bandido, nesse ano, sendo assim, tipo, mais ou menos o que o Lucas Moura fez, claro, só que numa escala muito menor. Tirando a gente da zona de abaixamento, meio que na raça, no sangue, no olho, brincando de colocar o ganso nas costas, de carregar o Muricy, de dar voadora, de se jogar em cima dos jogadores, assim, saudades daquela energia do boi bandido, que não era um jogador que, tecnicamente falando, falava, nossa, conta com esse cara, esse cara vai resolver o jogo. Mas ele tinha tanta vontade, diferente do Lucas Moura, que tinha a técnica, só faltava a experiência com a técnica, né? E a vontade. O Aloysio, o banho bandido, tinha muita vontade. Gente, olha só, a gente tinha o Douglas Mito já, na lateral direita. E aí, de vez em quando, o Paulo Miranda entrava no lugar do Douglas Mito, na lateral direita. Então, assim, esses anos que tinha Douglas Mito, eu já paro por aí. Toloi na zaga, ok. Lúcio e Edson Silva, não preciso dizer por que levava a gol. Ainda mais o Lúcio, sempre preciso lembrar da Libertadores, né? E aí, começam os anos de sofrimento do Reinaldo no São Paulo, por isso que hoje eu bato palma pra ele, porque foi, aturou a gente. Aturar a gente não é fácil. Voltar pra cá, sendo, depois de ser vaiado por transcida do São Paulo, depois de ser xingado em rede social, voltar pra cá e ter a paciência de falar eu só saio daqui quando eu fizer história e carregar título, uma salva de palmas pro Reinaldo. A gente tem que lembrar disso, beleza? É, putz, Rodrigo Caio com um ganso, Jadson, né? Dá uma rusga. Então, não. 2014, aí sim. Aí é o único elenco que eu posso falar, putz, pararia pra trocar uma ideia e ver qual elenco foi melhor em relação a 2020. Porque o elenco de 2014, ele me dá um certo desespero. Eu penso, como que esse time não conquistou um título? E eu tenho a resposta, porque só teve seis meses junto, porque o São Paulo é craque nisso, né? Traz um técnico e vai embora com três meses. Monta o elenco e fica seis meses. Era por isso. Então, vamos lá. Em 2014, o Cacá voltou pro São Paulo. E aí, durante seis meses, a gente teve Cacá, Allan Kardec, Luiz Fabiano, Ganso. E aí, a gente troca o Pato no Jadson. O Jadson tava no gol ainda. A gente tinha o Hudson, se o Hudson tinha acabado de chegar aqui, e de vez em quando o Douglas na lateral. Então, era o Hudson ou o Douglas na lateral ali. Aí, a gente tinha o Antônio Carlos ou o Rafael Toloi, Edson Silva, Álvaro Pereira ou o Reinaldo. Álvaro Pereira, eu gostava. Eu gostava do Álvaro Pereira. Eu me lembro de um jogo que eu tava lá no Morumbi assistindo, que o Álvaro Pereira desmaiou no jogo. Aí, ele acordou do desmaio que ele teve, voltou, e cinco segundos depois que ele voltou, que eu substituí logo, porque ele desmaiou, ele voltou e fez o gol. Eu nunca vou esquecer disso daí. Então, vamos lá. Continuando. Eu tinha o Álvaro Pereira. Ele tá em 2014, né? Souza. Eu gostava de Souza. Era o Souza, era o Wellington ali na bolança. Aí, tinha o Maicon ainda. Era o Maicon, o Denilson. Michel Bastos. Depois, chegou o Kaká, Ganso, Alexandre Pato ou o Cristiano Osvaldo. Ficou um bom tempo aqui o Osvaldo, né? Mas aí, depois, o Cristiano Osvaldo, nunca mais ele foi, pelo menos na minha opinião, nunca mais ele foi o que ele conseguiu ser quando era servido pelo Lucas Moura, né? E Luiz Sabiano ou Allan Kardec. Então, assim, Souza, né? Você consegue ainda trazer uns nomes aqui bem melhores. Em 2014, acho que foi um elenco ok. Certo? Foi um elenco ok. Esse daqui eu gostei mais. Foi um elenco que me iludiu muito mais. E como me iludiu aquele São Paulo e Cruzeiro, na cola da raposa, atrás do Campeonato Brasileiro. Foi um ano de ilusão isso daí. Beleza. 2015. O Adeus de Rogério Ceni. Foram terríveis, foram terríveis, foram terríveis. Time base. Rogério Ceni, em seu último ano, aí chega na lateral direita e a gente entra numa... Nossa! A gente entra numa crise de lateral direita que não tá escrita no gibi. Rogério Ceni, vem o Bruno, de vez em quando vem o Hudson na lateral direita, depois vem o Lucão. Cara, há quanto tempo que eu não falava esse nome. Que desespero. Arboleira, te amo. Lucão, Rafael Toloi ou Dória. Me lembro do Dória, lembro do Chapéu. Reinaldo ou Carlinhos. Então, assim, mais uma salva de palmas pro Reinaldo, né? Tantos anos de São Paulo aí. Rodrigo Caio ou Wesley. Como é que tá o seu coração quando eu falo cada nome? Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos, Alexandre Pato e Luiz Sabiano. Foi um ano, assim, tem uns jogadores bons aqui. Thiago Mendes era um nome que eu gostava. Ganso. Ah, tem gente que não gostava do Ganso, mas achava que quando o Ganso, quando ele queria, né? Esse que era o problema. Mas quando ele queria, ele trazia umas jogadas, assim, que matava o jogo. Não foi dos piores elenques. A gente ia olhar, mas também não foi dos melhores. A gente sofreu muito aí. Não preciso falar nada de Lucão, né? E que parei no Lucão. Beleza. Parei aí. E aí, depois, o Alexandre Pato vai embora. A gente fica naquela. Mas conseguiu se classificar para a Libertadores em 2016. Vem mais um ano de ilusão com um time, não é o melhor de todos, mas é um time ok. Não tão ok quanto que 2014, mas ok. Já vem Denis e Renan Ribeiro, aquela briga de quem consegue ser pior. Bruno ou Bufarini na lateral direita. E aí, o Bufarini, ele queria dizer que ele era lateral direita e esquerda ao mesmo tempo. A gente nunca sabia o que ele era. Era um jogador que realmente, meu, ele chorava de tanto que ele deu raça aqui. E eu tenho amigos que dizem que ele foi injustiçado aqui e tal, mas não conseguiu se firmar no São Paulo. Enfim, Bufarini. Maicon, Rodrigo Caio ou Lugano. E aí, é o ano que volta Lugano. Esse ano, pra mim, foi super importante. Que volta o Lugano. A gente teve o Mena. Saudades? Ou Cairinhos. Hudson, Wesley ou João Schmidt. Thiago Mendes e Ganso ou Cueva. Kelvin, nossa, Kelvin. Lembro bem, eu brinhei bastante com o Kelvin. Centurion ou David Nellis. Michel Basso ou Luiz Araújo. E Calieri ou Allan Kardec. Gilberto ou Chaves. Esse time chegou na semifinal da Libertadores. Começou num ano que a gente, putz, meio que não dava nada. Na própria fase de grupos da Libertadores, eu tava lá no Pacaembu. Não lembro do show, do show ótimo, né? Do gol do The Strongest. Lembro, acho que tá faltando gente aqui. Lembro do Chiesa. É que o Chiesa ficou para pouco tempo e por isso que não tá aqui relacionado. O Chiesa perdendo um gol feito contra o The Strongest. Eu falei, gente, assim que o São Paulo quer ir na Libertadores. E aí esse time vai até a semifinal da Libertadores. Mas não se classifica. Enfim, foi uma semi super discutível. Do Maicon God of Zaga, né? Quando a gente vai ficar sem goleiro, coloca a luva de goleiro. Vai lá e mata no gol. Mas foi uma semi super discutível. Ele levando o cartão vermelho. Depois do jogo seguinte também, todo mundo sendo expulso. Uma jaca de final. Melhor a gente nem lembrar. Mas aí o Calieri já chegou nesse ano. E aí era, tipo, tocar no Calieri que é gol. Criamos toda uma identidade. Ninguém queria que o Ganso fosse embora. Ninguém queria que o Maicon fosse embora. E contrata o Maicon por não sei quantos milhões. Diretor de futebol pedindo demissão por causa disso. Aí Calieri vai, Calieri não vai, Calieri não vai. Aí aquele que quebrou o coração, Calieri veio embora. Então, assim, na minha opinião, não é um elenco, tipo, ah, nossa, que elenco. Mas foi um elenco que levou a gente até a cena. E aí vem 2017. Em 2017, ano eleitoral, o Leco traz o Rogério Sene para conseguir ser presidente do São Paulo. E traz o Vinícius Pinotti como diretor de futebol. E aí a gente teve um triângulo político acontecendo aí. O Rogério Sene mesmo com uma multa, já sabendo o que ele esperava, mesmo com uma multa tetralionária, acabou sendo demitido. O que que aconteceu? Nesse time base a gente tinha deles, Renan Ribeiro e Cidão. Já era uma briga muito forte, quem consegue ser pior. Só conseguimos um a mais nessa briga aí. Aí de novo o Bruno e o Bufarini, mais um ano de ir aí. O Bufarini é direito ou esquerdo? Às vezes joga com o Bufarini na esquerda e o Bruno na direita, nunca se sabe. Rodrigo Caio, mais um ano tentando, se é alguma coisa no São Paulo. Sim, vai embora sem conseguir. Maicon, e aí a gente entra com o Arboleda. Depois, Júnior Tavares e Edmar. Foi a melhor época do Júnior Tavares que a gente pode falar. Agora o Edmar era Edmar até que tá pior. Lembra essa? Edmar é pior. E aí o Júnior Tavares começa a cair, o Júnior Tavares... E a gente fica com o Edmar é pior. Petros, que era um cara que, na minha opinião, tinha muita liderança de vestiário, mas tecnicamente ele era ok pra baixo. Ok. Beleza. Pra baixo. Posso lembrar alguns jogos pra discutir isso daí, inclusive. Mas se não era o Petros, tinha o Petros, tinha o Wesley, João Schmidt, então vamos ter Petros. Juscelet, no melhor ano do Juscelet possível, no cara mais estável quando o São Paulo fazia isso. O Juscelet, ele era do caramba. Tiago Mendes ou Ararona, Hernanes ou Cueva, e aí é o ano que o Hernanes chega aí no meio do ano. Luiz Araújo, que vai embora, desmontam o time do Rogério Ceni, e chega aí o Marcos Guilherme, o Wellington Nem, e Lucas Prato ou Gilberto ou Chaves. Então, assim... Começa o ano com o Elen Cupom. Luiz Araújo, David Neres, eu pensava que o Elen podia chegar, ainda com o Rogério Ceni orquestrando, e, cara, São Paulo e Santos na Vila Belmiro, meteu três e falou, é nóis, vamos pra cima. E ia pra cima de todo mundo, aí você veio o Luiz Araújo, você veio o David Neres, começou a desmontar o time, sofre com lesões, acho que foram sete vendas em seis meses, um negócio assim, e tira o Rogério Ceni, fica um tempo sem técnico, até vindo o Nival Júri, uma briga do caramba, a gente lutou contra o rebaixamento. Então, nem preciso fazer grandes comentários a esse elenco aí, né? 2018 vem o ano da ilusão, porque aí a gente vem numa onda que veio em 2017, que é a onda da torcida invadir o estádio, salvar o time do rebaixamento, e essa onda se mantém em 2018, e aí vem o ano da ilusão. E aí, esse ano aí, teve Diego Souza com o Nenê, Diego Aguirre chegou como treinador, mudou a cara do time, porque até então, nas mãos do Orival Júri, era um time tipo, ah, o Diego Souza tava quase embora, chegou Aguirre e falou, não, peraí, eu sei o que fazer, conversa de homem pra homem, de Diego pra Diego, vamos trocar uma ideia. Conversa com o Diego Souza, e aí a gente quase conquistou o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, a gente só não conquistou, porque aí começa uma crise de goleiro, que começa no Sidão contra o Jean, e aí depois isso passa pro Nenê, e aí fica o vestiário todo rachado, e a gente perde o Brasileiro, muito obrigada. Em 2019, aí já começa a vir pra essa fase que a gente tá agora, onde chega o Diego Bolfi, em janeiro de 2019, se chegasse um ano antes, a gente tinha sido campeão brasileiro com toda certeza, Juan Fran, que chega na metade do ano, Igor Vinícius, Bruno Pérez, Arboleta, Anderson Martins, Bruno Alves, Reinaldo, Tietê, Luan, William Farias, Daniel Alves, Juscelê, Hudson Luizir, Igor Gomes, Hernandes, Everton Felipe, Antônio, Elinho, Toró, Vitor Bueno, Raniel, Everton, Pablo, Pato, Diego Souza, Gonzalo Carneiro. Meu Deus, quanta gente. Então, assim, em 2019 começou esse processo da diretoria entender que a gente precisava dar uma cara mais elevada pro time. E aí foi o processo que eu já começo agora a falar. Coloco muito na conta do Rai e tudo que a gente tá vendo nesse momento, se a gente tem alguma oportunidade dessa Copa Libertadores, desse ano, vendo o Rai. Errou quando mandou o Diego Aguirre embora? Errou. Faltavam cinco rodadas. Mas eu tenho que te perguntar se em algum momento você nunca tinha falado assim não, tem que trazer o Jardim e ele ganhou tudo na base. Ele tem a identidade do São Paulo, porque o que falta no São Paulo é amor à camisa. A gente não tem mais São Paulinidade no São Paulo. O técnico vem, ganha salário milionário. O jogador vem, ganha salário milionário. Agora não. O Jardim, ele já tem a cara do São Paulo. Ele sabe como funciona a estrutura. Ele já foi campeão. Ele ganhou tudo que você imaginar. Então, ele tem que ser o Jardim com a molecada da base. E foi exatamente isso que a diretoria pensou. Poxa, acho que eles têm a ver. Tentando lembrar que o Jardim já estava há um ano como auxiliar técnico do profissional. E ele estava muito bem na base antes disso. Só que daí foi lá a galerinha do São Paulo e falou, Jardim, vem o profissional virar auxiliar técnico. E o Jardim respondeu, Oi, então, eu estou bem aqui na base. Eu tenho medo, receio de ir e virar. Eu sei que é um desafio virar aí, tipo, ficar nesses holofotes é coisa da ruim. E o São Paulo falou, não, a gente não vai te lançar antes do tempo. E o Jardim, inclusive, veio sabendo que era o desafio ser auxiliar. Quando ele cai, cai no colo dele ser técnico depois do Aguirre, é aquela mesma coisa que acabou fazendo o Mancini ser demitido. Ele teve que aceitar um desafio. Deu no que deu. Poucos meses depois, ele estava sendo mandado embora, ou pedindo para sair, enfim, como um acordo, como vocês pedirem. Então, assim, esse eu enxergo como um grande erro do Raí. Outro grande erro do Raí que eu também enxergo. Enxergo que o Raí fez muitas contratações, como a gente pode ver agora em 2019, não pensando muito, assim, eu realmente vou usar esse jogador? Não, eu vou trazer. Mas e aquele outro ali, que também é do mesmo posicionamento? O que eu vou fazer com ele? Mas eu acredito que existem dois fatores para isso ter acontecido. O primeiro fator que isso ter acontecido, com toda certeza, foi o fato de que um ano antes a gente perdeu o Brasileirão por excesso de lesões e falta de peças para entrar no lugar desses lesionados. Então, quando você tinha o Everton lesionado, quem entrava? Ferrou, ninguém. Ninguém. Nos últimos jogos do Brasileirão, onde o Aguirre foi mandado embora, a gente literalmente não tinha mais banco, porque já era a molecada da base jogando. E se a molecada da base machucada, então tinha banco. Então, assim, o Raí trouxe toda uma galera já em janeiro, eu não sei se vocês lembram de janeiro, a gente chegou com cinco reforços, já pensando, tipo, é melhor ter do que faltar. E aí, ao longo do ano, a diretoria de São Paulo, segundo o fator que eu falei que eu achava que eram dois fatores, a diretoria de São Paulo foi liberando mais verba, foi falando, não, vamos fazer uma loucura. Pode fazer loucuras. Então, assim, foi pegando empréstimo, foi pegando empréstimo, não contava que ia sair aquela decisão judicial em que agora deve milhões para a galera que trouxe o Ricardinho no passado. Então, assim, não contando com isso, vai, traz todo mundo. E aí consegue fechar o Daniel Alves, traz o Juan Fran. Não contava que o Pato ia pagar a própria multa lá na China e vir. Então, assim, eles foram abraçando oportunidades e depois eles foram tentando reemendar o que... Ah, bom, peraí, apareceu um jogador melhor, numa oportunidade eu vou de mercado, eu vou trazer e depois eu vejo o que eu faço. Então, assim, sinto que a diretoria fez isso. Aí, agora eu falo. O Raí, se você reparar, ele também teve um desafio do mesmo jeito que o Jardini, como a gente acabou de falar, teve. Ele teve, ele chegou depois de uma situação que era o Jarseni versus o Início Pinaudis versus o Leco. No auge da pirâmide está sempre o Leco. Então, o Vinícius Pinotti acabou saindo e o Rogério Senna acabou saindo, porque era uma questão política interna. E aí o Raí entra. E quando o Raí entrou, todo mundo falou, poxa, o Leco está trazendo o Raí como uma imagem a se proteger caso dê alguma coisa errada. Sendo que, na verdade, a gente tem uma força muito forte de alguém que fala, ok, eu tenho curso da FIFA de digestão, desportiva, eu não estou aqui caindo à toa, beleza? Igual o Kaká que está estudando pelo EF. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu tenho a minha instituição, eu tenho lá a minha Fundação Raí. Eu tenho a minha carreira, sou um cara que, tipo, respeitado, além de tudo, eu estou respeitado nesse clube e respeitado como ex-jogador. Então, na verdade, a gente tem um guerreiro no sentido, assim, se o Leco tiver que tirar o Raí, ele vai ter que se explicar muito bem. Mas é um cara que, politicamente, se posiciona muito bem. É um cara que, politicamente, não deixa aquela coisa acontecer. Mas não é do dia para a noite que você tira o Leco e fala, agora você não manda mais. Se vocês pegarem a entrevista do meu último vídeo, que eu citei uma entrevista do Muricy com o canal do Nicola, o Muricy lembrou que, na época do tricampeonato, o Leco se metia demais em questões de contratações de jogadores. Ele falou exatamente isso, abre aspas, atrapalhava demais. E eu falava não, porque ele queria trazer uns jogadores inúteis. E eu falava não. E aí, quando você diz não, eles ficam bravam e tentam te tirar. Então, é exatamente isso. Essa é a realidade que o Raí vive nos bastidores do São Paulo hoje. Foi um vídeo meio longo, mas eu queria opinar um pouquinho, ou pelo menos trazer e abrir esse debate para ter mais vídeos assim, onde, de repente, a gente acaba trazendo bastidores bastidores internos com situações externas e chegando em um ponto de conclusão, beleza? Deixe seus comentários sobre todos esses elencos e sobre o Raí aí embaixo para a gente debater.